O que se passa com Kate Middleton e por que é que a imprensa britânica tem agora a coragem de publicar uma reportagem sobre Rose Amburi? Depois de um período relativamente tranquilo, o nome da marquesa de Showmondeley voltou a ser destaque nas notícias. No último final de semana, em 10 de março, o jornal britânico The Independent publicou um extenso artigo sobre Rose Amburi, elogiando seu estilo, sua impressionante residência de 106 quartos, suas conexões com a monarquia através da história de sua família e o trabalho de seu marido, sem mencionar seu relacionamento com o príncipe William. Essa súbita atenção da imprensa britânica em relação a Rose Amburi levantou questões sobre as razões por trás desse foco, especialmente em meio à polêmica sobre o alegado desaparecimento de Kate Middleton. Nas redes sociais, há especulações de que essa nova cobertura pode estar relacionada a uma suposta crise conjugal do príncipe e da princesa de Gales, sugerindo que a imprensa está tentando apresentar Rose na vida pública com uma imagem mais favorável. Sem dúvida, essa situação gera questionamentos, especialmente considerando o prolongado silêncio em torno de Lady Rose.